E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B, vamo comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é um vídeo da nossa série de variados, não é modo carreira nem Master League. Eu vou falar coisa aqui que todos nós queremos aí que esteja presente no FIFA 18. Sendo aquelas coisas mais bizarras né cara, e não até aquelas coisas que realmente fazem sentido eles colocarem no FIFA. Então desde já, já clica aí no gostei, e também se você sentiu alguma falta de alguma coisa que você queria ver nesse vídeo, deixa aí nos comentários que quem sabe nós possamos estar fazendo a parte 2. Não vai ter muitas coisas que fazem sentido, pode ser umas coisas meio nada a ver né, mas eu fiz isso com a ajuda dos inscritos lá do grupo, do grupo do Face também né, se você quiser fazer parte, o link vai estar aqui na descrição, o grupo do WhatsApp, você só deixa aí o número nos comentários. Então galera, vamos nessa aí, as 5 coisas que todos nós queríamos ver no FIFA 18. No quinto lugar temos, que todos os técnicos sejam adicionados ao jogo, não só os da Premier League, quanto também como pode ser os do Brasileirão, é claro, mas pô, nós nem sabemos se ainda vai estar licenciado. Mas seria um bem legal se tivesse os treinadores do Brasil presente aí no jogo, mas a gente não se vê o treinador do seu time lá, antes do jogo, cara, não dá tanto trabalho fazer isso, vai dar mais trabalho pra colocar eles no jogo, mas, cara, vai valer muito a pena se eles fizerem isso, não só com o Brasil também, também pode fazer com os técnicos da Espanha, também com os técnicos da Bundesliga, quem sabe também, mas ia ser muito legal, não só com a da Barclays Premier League, mas você ver sim todos os técnicos de todos os times licenciados, né, não ser aqueles técnicos genéricos, lá na beira do campo e comandando o time, né, cara, ia ser, sem dúvida, muito, mas muito legal. E uma coisa que aí seria bem legal se eles colocassem, né, mano, eu ainda acredito que não, acho que é só da Barclays Premier League, no próximo ano pode ser também da Liga Espanhola, quem sabe, mas eu acho que não vai ter o grande salto, tipo, mostrar o do Brasileirão, o do Brasileirão eu acho que não, acho que nem vai chegar a ter isso, porque aí é meio largada pro Brasileirão, e todos nós já sabemos disso, né, mano. E no quarto lugar, uma coisa que é bem improvável, só que já vem os humores disso, já há um bom tempo, quem sabe o modo futsal aí no FIFA, cara, ia ser muito bacana, modo extra, lá no menu você vai jogar o modo futsal, não precisa nem ser com os jogadores exclusivamente do futsal, você pode pegar meio que o Barcelona e jogar, o modo futsal lá, meio que um FIFA Street dentro do FIFA 18. Cara, ia ser bacana demais, já rolaram rumores, quem acompanha o canal de FIFA há alguns tempos, velho, tem gente que fala isso já há um bom tempo, cara, mas eu acho que isso também é uma coisa bem improvável de acontecer, de ter um modo futsal, ia ser uma coisa bem legal, sem dúvida ia crescer bastante o público do FIFA, porque já que eles não lançam um novo FIFA Street, que já em um bom tempo, só nas promessas de sair um FIFA Street nunca sai, como é que eles podiam colocar meio que um modo bem mais limitado, é claro, do que o FIFA Street, porque senão o jogo ia ficar pesado pra caramba, porque o modo só com um campo, sei lá, só pra você se divertir aí com os seus amigos, eu sei, muito bacana, mas eu acho difícil também, eu acho que só teria para a nova geração aí, é cara, eu acho que seria uma coisa complicada, mas, pô, se tem Ultimate Team, se tem todas essas coisas, quem sabe o modo futsal? Eu não dá tanto trabalho pra fazer, acredito, é só, na verdade, fazer um campo, botar as regras do futsal, e ia ficar bem louco mesmo, né, velho? E eles conseguem fazer sem dúvida alguma, já conseguiram fazer o Facebook, porque não conseguiam colocar um modo futsal dentro do FIFA 18, ia ser muito bacana sem dúvida alguma. E no terceiro lugar, que o FIFA The Journey se abre para mais ligas, não só na Barclays Premier League, quem sabe jogar também no Barcelona, se também jogar no Brasileirão, seja mais igual como é o modo jogador. Ou seja, você, porque isso é bem jato, falar a verdade, jogar só na Premier League, né, velho? Então, mano, ia ser bem legal você jogar no Barcelona, no Real Madrid, que isso, infelizmente, não dá, porque isso só dá na Premier League, por causa do técnico, e é uma coisa que eu já falei no começo, ia ser legal se eles licenciassem mais técnicos, porque ia ter que mostrar só a relação com o técnico, e o técnico aparece bastante em muitas cenas do The Journey. Não sei, ia ficar sem graça com o técnico genérico, mas também ia ficar... Mas se fosse o jeito, né, mano, se fosse o jeito de ficar com o técnico genérico, eu aceitava, né, mano? Jogar no Real Madrid, em Barcelona, ia ser show de bola, no Bar de Munique, no Paris Saint-Germain. São grandes equipes que são excluídas do The Journey, né, mano? Então, tem que ter, sim, mais ligas abertas no jogo, e não só a Premier League, né, velho? Ia ser muito legal mesmo, então ia fazer as coisas que eu falei, pelo menos a Liga Espanhola, e aí ia ser um grande avanço, eles colocarem no The Journey e licenciar os técnicos da Liga Espanhola, porque tem grandes técnicos lá, né, mano? Luiz Henrique, cara, ia ficar muito bacana com esses treinadores e com o The Journey aberto para mais liga. E no segundo lugar, é um modo um pouco bizarro, um modo juiz. Esse daí foi o pessoal que me falaram, mas eu achei bem interessante de colocar nesse vídeo. Meio que um modo carreira juiz, velho. Você apita os jogos das faltas que você acha que foi falta, e dependendo da sua carreira, se você estiver mal, você apita jogos de baixo nível. Se você estiver bem pra caramba, você chega até a apitar uma Copa do Mundo. É, velho, é uma coisa que seria interessante. Até agora ninguém fez mod pra isso, não sei se é possível também, né, velho? Mas ia ser uma coisa muito interessante você fazer um modo carreira juiz, né, velho? Se você é modo carreira goleiro, modo carreira jogador, modo carreira treinador, porque não pode também ter um modo carreira juiz. Faz até que um bastante sentido do que você sabe, né, velho? Uma coisa meio bizarra, né, mano? Só que ia ser, se vocês pararam pra pensar, ia ser muito interessante que isso tivesse, né, velho? Você ferrar com aquele time que você não gosta, né, mano? Ia ser muito bacana, velho. No primeiro lugar é a tão pedida câmera em primeira pessoa no modo carreira. E quem sabe jogar no The Jordan com o Alex Hunter em primeira pessoa. Cara, ia ser show de bola, mano. Isso é uma coisa que já, pô, desde o FIFA 15 todo mundo vem pedindo pra EA. Eu sei um orgulho que dá muito trabalho pra você fazer. Cara, mas vale a pena, hein, vale a pena vocês investirem nisso. Trazer a câmera em primeira pessoa, cara, porque imagina, o The Jordan você meio que já se sente na pele do Alex Hunter vivendo tudo, aquele extra campo, né, mano? Então você ainda jogar em primeira pessoa com ele, cara, você ia se sentir pra caramba, velho. Então, mano, ia ser muito divertido, além de você se sentir o jogador profissional. Velho, vale muito a pena a EA investir nisso, cara. Vale a pena demais, porque, mano, você vai ver um campo, você vai ver a bola. Eu sei, vai dar muito trabalho pra fazer isso. Também não sei como é que ia funcionar, não faço nem ideia, sei lá, no jogo. Mas isso daí vocês estão vendo na tela meio que um exemplo que foi criado por um fã aí, velho. E ele criou isso daí, mano. Imagina você jogando dessa forma. Ia ser bacana pra caramba, velho. Sem dúvida alguma. E, galera, o vídeo só foi isso. Se você sentiu falta de algumas coisas, deixa aí o seu like. Deixa aí nos comentários o que você queria também. Que, quem sabe, eu posso estar fazendo aí uma parte 2. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, mano, eu convido você a se inscrever. Porque só tem coisa muito bacana vindo pela frente. E também clica aí no gostei, que é muito importante. Você vai estar me ajudando. E esse vídeo deu tanto trabalho pra fazer. Então, cara, eu conto com o suporte de todos vocês. Comenta aí sugestões para a parte 2, se tiver, né, mano. E falou, galera. Até a próxima. E falou! E falou, tchau, tchau, tchau.